E aí gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim compartilhar algumas comprinhas que eu fiz para o enxoval da senhorita Helena lá na loja da Cresci Perdi. Eu tava um pouco na dúvida se eu compartilhava esse vídeo aqui com vocês porque não é uma loja online, então eu sei que nem todo mundo tem acesso. Eu vou dar uma pesquisada aí, ver cidades que tem essa loja e vou tá deixando na descrição pra vocês. Acredito que muitas mamães já conhecem, mas pra quem não conhece, a Cresci Perdi é uma loja de desapego, apego, é um bazar. É uma loja de roupas usadas de criança. Você compra roupas assim ó, no precinho. E você também pode ir lá vender as suas roupas usadas e tanto retirar o dinheiro ou trocar por coisas da própria loja. É super bacana, eu acho isso super legal porque tem uma rotatividade das roupinhas, faz um dinheirinho. Se você também não tiver as coisas pra vender, você consegue comprar umas coisas muito baratinhas. Eu acho 10 essa loja. Me conta aí, se você que tá assistindo esse vídeo, se tem alguma loja aí pertinho de você, se você já conhece essa loja ou não. Então se você gosta de vídeo assim, mostrando comprinhas, mostrando enxoval, roupa baratinha, não esquece de me deixar o like, vocês vão me ajudar demais. Se você quer o kit paraquedas, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Se você já é inscrito ou minha inscrita, um beijo, muito obrigada. Vamos lá, sem muita enrolação porque tem que ser rápido, porque eu preciso levar isso hoje. Então assim, correria, entendeu? Comprei um kit que ele vem esse saco de dormir. Gente, olha que coisa mais linda. Ele tem esses detalhinhos, olha o detalhe dessa pérola. Tá tudo certinho, não tem um rasgado, não tem uma linha fora do lugar. Ele é bem fofinho, ó. Ó, tem esse detalhe aqui dos botõezinhos, dá pra abrir, ó. Vinha também um lacinho e vem uma saída maternidade. Que ela é assim, ó, na mesma estampa. Mas, gente, eu fiquei encantada com essa pérola, com esses detalhinhos. Tá certinho, ó. Como se fosse um vestidinho. E o kit inteiro eu peguei R$59,00. Depois temos esse shortinho. Também tem esse lacinho, bem delicadinho. E esse aqui, ele foi R$8,00. Tem também essa touquinha, que ela é meio que um plush. Estica bastante também. Aqui na cabecinha, vai ficar bem confortável. Essa aqui foi R$5,00. Temos também essa roupinha aqui, de alcinha, ó. Olha isso, gente. Isso não parece nove, isso aqui. Foi o detalhe dos bordados, ó. Tudo certinho, não tem nenhuma linha fora. O lacinho. Essa renda também, ela é super macia. R$15,00. Temos este macacãozinho. Ele é um verdinho, ó. Abre aqui na frente também, vocês podem ver, ó. Detalhe dos botões. Tudo perfeito. Perfeito, gente. Olha o preço. Esse aqui a gente comprou na Black Friday. R$1,00. Tem noção? R$1,00. Essa touquinha, que ela é de lãzinha, que também foi na Black Friday. R$1,00 também, ó. Peguei um bodezinho também, branquinho. Daqueles basiquinhos, sabe? Branquinho também, não tem nenhuma manchinha, nem nada. Lógico que agora eu vou lavar bem lavadinho. Mas não tem manchinha, não tem nada, nada. Ele abre aqui em cima. Esse também foi promoção. R$1,00. Essa calça. Estica bastante. Ela é branquinha também. Essa aqui também foi R$1,00. Mais uma calça. Esse aqui é um tecido mais fininho. Mas ela estica bem aqui na barriguinha, ó. Não aperta. Aqui na perninha também. Ela também tem um elástico. Então, acredito que vai ficar bem gostosinha no corpinho dela. Perfeita. Essa também foi na promoção. R$1,00. Uma calça também básica. Tem que ter branquinha. Aí no vídeo ela tá aparecendo um pouquinho mais amarelada. Mas ela é bem branquinha. Estica bastante aqui. Essa aqui foi R$3,00. Mais uma calça branca. E essa aqui nós achamos lá. Porque eles colocam umas peças assim, meio que misturadas no meio das outras. É de graça. Grátis. Daí a gente tava lá garimpando, achamos. Trouxemos, né? Que é de graça. Branca. Vai usar super. Outro macacão de. Blushizinho rosa. E é muito gostoso desse macacão, gente. Botou na frente, que facilita. Esse ele foi R$18,00. Macacãozinho, ó. Ele é neutrinho. Meio que um off-light. Aí ele tem esse detalhinho aqui das. Das. Oncinhas aqui. Na manga. Acho que ele tá bonitinho. Esse foi R$12,00. Uma mini sainha de cirrê, gente. Não dá, entendeu? É tipo, muito pequenininho, ó. Ela estica aqui no barriguinho. Então não vai apertar o barriguinho dela. Olha o preço. R$8,00. Tudo pra mim essa sainha. Temos aqui mais um macacão. Esse é um macacãozinho branco, ó. Esse aqui o pezinho dele é fechado. É de zíper aqui na frente. E aí em cima. Ele é a morelinha. Olha isso. Esse aqui ele foi mais carinho. Ele foi R$32,00. Esse vestido, gente. Eu não dou cor desse vestido, não. Ele tem esse coelhinho aqui na frente. Que é uma delícia ficar passando na mão. É muito macio. Ele tá mais claro aí no vídeo, mas ele é um rosa meio que... Um rosa queimado, sabe? R$25,00. Essa peça, gente. Eu quase enlouqueci quando eu vi lá. Eu queria muito uma pecinha assim pra ela. É uma pecinha de tricô. Macacãozinho que fecha aqui embaixo. Todo de tricôzinho. Mas é um tricôzinho também tão gostoso. Foi R$22,00. Olha isso aqui, gente. Que coisa mais linda esse tenizinho. Um tenizinho assim. E tem o cadarzinho também. Ó. Imagina o look. E o preço dele foi... R$12,00. Então é isso. Essas foram as minhas compras totalizando. Então, isso aqui. Se eu não tivesse feito chá de bebê. Se eu não tivesse já ganhado muita coisa. Com certeza eu teria ido lá e teria feito praticamente sim. O choval todo dela lá. Porque lá tem muito bodizinho. Esses que a gente usa no dia a dia. Mijão, calça. Tudo. Lá tem tudo assim que você pode imaginar. Desde itens grandes. Eles vendem carrinho. Eles vendem bebê conforto. Eles vendem banheira. Eles vendem as coisas do enxoval de berço. Lençol. Tem tudo. Você fica louco quando você vai na loja. Vim compartilhar com vocês. Pra quem tá buscando aí. Saber se vale a pena ou não. Ir lá. Dar uma dadinha. Dar uma garimpada. Espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou tirar as etiquetinhas todas. Vou lavar. Muito obrigada por quem assistiu até aqui. Um grande beijo. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.